Oi gente, tudo bem? Galera, eu tirei aqui três cartas, três cartas pra minha semana, e assim, se você se identificar com essa energia, ótimo, maravilha, se não ressoar, solta pro universo, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Argolo e esse eu me respeito. Se você curtir, fique à vontade, tá? Comente, compartilhe, se inscreva no canal, né? Mas por favor, gente, pra cada ação uma reação, não zoem o trabalho das pessoas, por gentileza, faça do seu jeito, crie seu canal, né? Mas não precisa ficar zoando o trabalho das pessoas, não tem necessidade de fazer isso, beleza? E outra coisa também, gente, basicamente, esse negócio de ter que ser melhor do que o outro é um saco, um saco, eu não quero, não tô afim de ser melhor do que ninguém. Eu tiro o tarô pra mim, eu tô, obviamente, colocando aqui no canal, porque sim, eu quero colocar a minha vontade, tá certo? É isso aí, bora respeitar, né? É isso. Gente, a sequência que caiu, as enamoradas, sim, porque meu deck é LGBTQIAP+, perdão, o Eremita... Cara, cair a carta do Eremita junto com a das enamoradas, tipo assim, calma, pra mim, tá? Reflita sobre qualquer coisa que acontecer com você essa semana, pense muito bem, medite, né? E, ó, fica num canto, só você, né? Solitude, não solidão, né? De alguma forma, com muita sabedoria, com calma, reflita, né? Após essa reflexão toda, avance, né? Vá com sabedoria, com equilíbrio, mas vá. Vá que o mundo é seu. Foi exatamente isso que eu vi, que eu senti nessa energia aqui. Se bem que eu também sinto, pessoal, que essa, a carta do Eremita, bom, eu fui um Eremita completo nessa pandemia, assim, total, total. Então, tipo, abandone esse lado, se jogue em novas relações, né? Conheça as novas pessoas, né? Ou possíveis parcerias que você possa fazer, busque por isso e faça isso com sabedoria e avance. Vá, progresso, total. Também vejo dessa forma. Enfim, pessoal, é isso. Beijo gigante, uma excelente semana pra vocês.